Então, quando eu fotografo crianças, tem os dois lados. Por um lado é mais fácil, porque algumas não estão nem aí para você. E se vocês deixam elas, se a gente deixa elas à vontade, ah, é melhor ainda. Mas às vezes a criança tem também um sexto sentido, que é muito interessante. E eu traduzo isso como uma simples negação. Não vou fazer, não quero foto, mãe não vou fazer, pai não vou fazer, ponto, acabou. Não tem negociação. Então, isso para mim não é nenhum problema, porque eu acho o máximo quando a criança experimenta essa franqueza. Que ela não se sente de alguma forma pressionada pela máquina, ou pela minha presença, ou pelo set fotográfico. E ela tem aquela tranquilidade de falar, não, não vou fazer porque eu não gostei. E aí, claro, vai um pouco de tempo, nada de tentar fazer só o minha, para o papai ficar feliz e a mamãe contente, não tem nada disso. Então, tem o quê? Uma certa paciência. Eu tenho paciência, eu tenho calma. E eu também tenho a certeza de que se ela não quer naquele dia, tem importância. A foto vai ser sem ela. E que os pais e a família têm que compreender, porque eu não vou arrastar uma criança para tirar fotos. Aconteceu quando eu estava na Toscana, no ano passado, e eu fotografei lá uma festa infantil. E era uma festa numa casa, bastante grande, com muitos jardins e tal. O que foi ótimo para mim, porque eu pude transitar com liberdade, é como se eu não existisse. Então, tem algumas fotos lá que ficaram bastante interessantes. Porque não existia aquela coisa, hora da foto. Na realidade, teve... Cadê a fotógrafa? Então, eu gostei de ter feito esse aniversário. Normalmente, as festas de crianças são em ambientes menores. Então, não dá essa flexibilidade, essa tranquilidade de poder transitar para lá e para cá. Mas, nesse aniversário, na Itália, foi possível. Então, assim, a criança tem esse charme de querer ou não querer fazer. Mas, também, quando ela quer, ela é tudo que você mais deseja no mundo. É aberta, é extrovertida, é franca, é sincera. É parceira mesmo. Então, tem coisas muito gostosas em fotografar crianças. Música 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 Música